...nós tem problemas com o bar. Procure uma mulher e ficar imediatamente. Seu desejo é ir para a cidade grande, jogar futebol. O que serve mais fazer com a parte dele? Nós precisamos de muito dinheiro para isso. Não vou vender as terras por uma missão. Quando conhece Magmar, seus planos se transformam. Gostaria de se casar com o que? Magmar. Escreve a nesta segunda, 7h20 da noite. Aqui, na Cinecê.